Tô aqui, mô aqui, de onde não me sigo lá Tô moro, mô aqui, de onde não me sigo lá Tô aqui, mô aqui, de onde não me sigo lá Tô moro, mô aqui, de onde não me sigo lá Tô moro, mô aqui, de onde não me sigo lá Tô moro, mô aqui, de onde não me sigo lá Tô moro, mô aqui, de onde não me sigo lá Tô moro, mô aqui, de onde não me sigo lá Tô moro, mô aqui... Tô moro, mô aqui... Tô moro, mô aqui... Tô moro, mô aqui, de onde não me sigo lá Tô moro, mô aqui, de onde não me sigo lá Tô moro, mô aqui, de onde não me sigo lá Não, 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 não.